A gente combinou não se apaixonar Eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Fingia tá tudo normal só pra não te perder Entenda de uma vez por todas, eu tô gostando de você Amiga, desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo a regula Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo A gente combinou não se apaixonar Que nossa amizade não ia mudar Eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente combinou só se pegar Depois da câmera você pra lá e eu pra cá Mas me apeguei Eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Fingia tá tudo normal só pra não te perder Entenda de uma vez por todas, eu tô gostando de você Amiga, desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo a regula Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Ei, só um beijo e nada mais Semana eu voltei Estarou, menino Bora pro piseiro do vaque Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo o paredão, piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo o paredão, piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaquino Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaquino Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Seu mano volta e o piseiro não barquei Estourou de verdade e não dá mais pra segurar Em todo o paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar o piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade e não dá mais pra segurar Em todo o paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar o piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo É boi caindo no chão É boi rodando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na parte O povo na arquibancada A melhor festa do mundo É festa de vaquejada Eita menina A melhor festa do mundo É festa de vaquejada Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu A quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha eu nasci Pra correr boy fazer garoto deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão É pó rodando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada A melhor festa do mundo É festa de vaquejada É boi caindo no chão É pó rodando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada A melhor festa do mundo É festa de vaquejada Em nome de rações O roxo A ração dos campeões Pode que é eslova A mistura que eu gosto Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu A quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha eu nasci Pra correr, foi fazer gado deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão É pó rodando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada A melhor festa do mundo É festa de vaquejada É boi caindo no chão É pó rodando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada A melhor festa do mundo É festa de vaquejada O povo na arquibancada O povo na arquibancada Chama a sanfoneiro Seu mano eu voltei Uhul Pá Ei, relacionamento acabou Ei, vou fazer uma prova de amor Vou ter que segurar a gata Não vou ficar sem namorada Ei, relacionamento acabou Ei, ela foi embora e me deixou Não precisei fazer, foi nada A gata tava apaixonada E mandou uma cartinha Após três dias que dizia assim Meu amor Não me deixe, por favor 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 Chama Vai Uhul Olha o sominho do teclado Ei, relacionamento acabou Ei, vou fazer uma prova de amor Vou ter que segurar a gata Não vou ficar sem namorada Ei, relacionamento acabou Ei, ela foi embora e me deixou Não precisei fazer, foi nada A mina tava apaixonada E mandou uma cartinha Após três dias que dizia assim Meu amor Não me deixe, por favor 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 Não me deixe, por favor Não me deixe, por favor Meu amor Não me deixe, por favor Meu amor Que é o meu amor Você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo Dançando, curtindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo Chorando escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa vidinha Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer ser novamente minha Quer o meu amor Quer o meu amor E sair dessa vidinha Dá pra ver no seu olhar Que é o meu amor Que você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo Dançando, curtindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo Chorando escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa vidinha Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa vidinha Quer o meu amor Vai ter que correr atrás, hein? Chama não voltei Uhul Uhul Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente convidou Só se pegar Depois da câmera Você pra lá E eu pra cá Mas me apeguei Eu me apeguei Você desabafando Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Em dia tá tudo no amor Só pra não te perder Entenda de uma vez por todas Eu tô gostando de você Amiga, desculpa Amiga, desculpa Não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo Agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo A gente convidou Não se apaixonar Que nossa amizade não ia mudar Eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente convidou Só se pegar Depois da câmera você pra lá E eu pra cá Mas me apeguei Eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Fingia tá tudo normal só pra não te perder Entenda de uma vez por todas Eu tô gostando de você Amiga, desculpa Não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo Agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só um beijo Só um beijo e nada mais Se por acaso você for me deixar 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 Você quer? Já era Esquece Seu amor eu voltei Não adianta vim chorar Que não vai me convencer Já conheço esse teatro Pior que a atriz de TV Olha a hora, isso é hora de você me procurar Com saudade, falsidade, eu nem quero amizade Nela dá o meu contato que eu já esqueci você É como um desuditado, pra valorizar tem que perder Nela dá o meu contato que eu já esqueci você É como um desuditado, pra valorizar tem que perder Olha a hora, isso é hora de você me procurar Com saudade, falsidade, eu nem quero amizade Nela dá o meu contato que eu já esqueci você É como um desuditado, pra valorizar tem que perder Nela dá o meu contato que eu já esqueci você É como um desuditado, pra valorizar tem que perder É como um desuditado, pra valorizar tem que perder É como um desuditado, pra valorizar tem que perder É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Todo mundo vem Vem, pode vir, vem sem medo, que hoje vai dar boa Tá chegando a galera, eu já liguei o sol A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no gal No sítio do raqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o radetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni, vai! Vem, vem! Vem pro sítio, vem pro sítio do raqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo vindo No sítio, no sítio do raqueiro Balança, balança o paredão, vai! Vou no sítio, vou no sítio do raqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo vindo Vou no sítio, no sítio do raqueiro Balança, balança o paredão, papai! Balança, 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 balança Balança, 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 balança E tamo junto em meu servidor Vou sítio, vou no sítio do raqueiro Tá todo mundo vindo Se ela quiser fugir, vai! Vem comigo, vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata minha sede Minha casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama tá quebrada, a gente faz amor na rede Todo mundo sabe, não tem nada além de amor pra dar pra ela Um simples vaqueiro que trabalha na fazenda do pai dela E eu vou falando, a gente se encontrando Mas quando show com ela o mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro, pedido a valente Mas é com a filha dele que eu quero casar Se a casa ele descobre, vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo, vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata minha sede Minha casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama tá quebrada, a gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo, vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata minha sede Minha casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama tá quebrada, a gente faz amor na rede Todo mundo sabe, não tem nada além de amor pra dar pra ela Um simples vaqueiro que trabalha na fazenda do pai dela E eu vou falando, a gente se encontrando Mas quando show com ela o mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro, pedido a valente Mas é com a filha dele que eu quero casar Se a casa ele descobre, vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo, vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata minha sede Minha casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama tá quebrada, a gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo, vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata minha sede Minha casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama tá quebrada, a gente faz amor na rede Música Música O baqueiro derruba boa e margem derruba a saudade O chicote do amor não escolhe em quem bate Ela tá me querendo, mas seu pai não permite Pensa como eu tô sofrendo, já passou do limite É minha vaqueirinha, eu não abro mão Tô bebendo por amar a deusa do cabelão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão O baqueiro derruba boa e margem derruba a saudade O chicote do amor não escolhe em quem bate Ela tá me querendo, mas seu pai não permite Pensa como eu tô sofrendo, já passou do limite É minha vaqueirinha, eu não abro mão Tô bebendo por amar a deusa do cabelão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Passei um tempo na cidade Mas aquele de verdade não encontra paz Senti no peito uma saudade das festas de vaquejada que deixei pra trás O cheiro do gato no terreiro de vovô Meu cavalão ligeiro chega relixou Quando ele viu de volta Esse matou foi paixão Esse matudo sonhador Eu sou do interior, não nego Tenho orgulho da terra que me criei Matudo sonhador, eu sou Paqueiro, vou ligar de ir pra o sertão, voltei Eu sou do interior, não nego Tenho orgulho da terra que me criei Matudo sonhador, eu sou Vaqueiro, vou ligar de ir pra o sertão, voltei O cheiro do gato no terreiro de vovô Uhô, Vinicius Vaqueiro Chega pra cá cantar comigo, meu garoto Deixa comigo, tio mano, voltei O cheiro do gato no terreiro de vovô Meu cavalo ligeiro chega relixou Quando ele viu de volta Esse matudo sonhador Eu sou do interior, não nego Tenho orgulho da terra que me criei Matudo sonhador, eu sou Paqueiro, vou ligar de ir pra o sertão, voltei Eu sou do interior, não nego Tenho orgulho da terra que me criei Matudo sonhador, eu sou Paqueiro, vou ligar de ir pra o sertão, voltei Uhô, o sertão é o nosso lugar Tamo junto, tio mano, voltei Fechão papai Música Música Nunca mais vi uma foto sua Nunca mais você me respondeu Quantas vezes chega uma mensagem Penso que é você que me escreveu Porque é que quem a gente ama Traz de conta que a gente não existe E quanto mais fala quem não ama Mesmo assim a gente não desiste Quem fica muito ausente Deixa de fazer falta Quem apanha um dia aprende Cria vergonha na cara Quem fica muito ausente Deixa de fazer falta Quem apanha um dia aprende Cria vergonha na cara A lei do retorno tarda Mas não falha A lei do retorno tarda Mas não falha Nunca mais vi uma foto sua Nunca mais você me respondeu Quantas vezes chega uma mensagem Penso que é você que me escreveu Porque é que quem a gente ama Faz de conta que a gente não existe E quanto mais fala quem não ama Mesmo assim a gente não desiste Quem fica muito ausente Deixa de fazer falta Quem apanha um dia aprende Cria vergonha na cara Quem fica muito ausente Quem apanha um dia aprende Cria vergonha na cara A lei do retorno tarda Mas não falha, a lei do retorno tarda, mas não falha Eu vou falar como foi que esse chore começou Menino carente precisando de amor Encontrou a razão da sua felicidade Em uma praça lá na rua bem no centro da cidade Com um sorriso lindo e um rostinho de princesa E o seu olhar belo que me deixa sem defesa Ele logo em seguida por ela se apaixonou E aí já começava a nova história de amor Me dá só uma chance pra eu ser teu Me dá teu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Que eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Me dá uma chance pra eu ser teu Eu vou falar como foi que esse chore começou Menino carente precisando de amor Encontrou a razão da sua felicidade Em uma praça lá na rua bem no centro da cidade Com um sorriso lindo e um rostinho de princesa E o seu olhar belo que me deixa sem defesa Ele logo em seguida por ela se apaixonou E ali já começava uma nova história de amor Me dá só uma chance pra eu ser teu Me dá teu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Que eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Me dá só uma chance pra eu ser teu Me dá teu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Que eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou te mostrar que o seu amor 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 Eu me apeguei Eu vou te mostrar que o seu amor Eu me apaixonei Eu vou te mostrar que o seu amor 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 Eita menino Eu vou te mostrar que o seu amor 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 Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Meu amor Eita menino 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 Eita menino